Ei, Gadaiada, quando é que vocês vão se mudar pra gente e nem pra o presidente Meleide e vocês? Ei, Gadovei, tu não tem sorte com o negócio do presidente não, viu? Aqui no Brasil o minto deu no que deu, né? Lá nos Estados Unidos agora, o presidente de vocês, ele agora é o quê, hein? Fala aí, Gadovei, fala aí. Fala não, né? E agora, olha, olha como é que tá a Argentina com o presidente Meleide e vocês. Olha aí, isso aí é fila pra comprar gás, hein? Veja aí. Viu aí, Gadovei? E vocês reclamando, comendo arroz de 4 reais e reclamando, comendo picanha e reclamando, tomando uma cervejinha e reclamando, com oportunidade de emprego. Ah, é, oportunidade de emprego, vocês não gostam não, tem que reclamar mesmo. Eita, Gadovei! Beijinho no chifre. Quando quiser pra Argentina, eu ajudo aí no pizza passagem.